Você achou que eu ia sofrer Mas não tinha meu plano, pensava de nada A minha agenda tava disfarçada Lugar de homenagem, a mulher Restaurante era acabar, é saber de nada Foi enganada Você achou que eu ia sofrer Mas não tinha meu plano, pensava de nada A minha agenda tava disfarçada Lugar de homenagem, a mulher Restaurante era acabar, é saber de nada Foi enganada Comprou essa ilusão Achou que eu ia me afundar Na solidão Esse arrocha é pra você que achou Que eu tava aqui sofrendo Vai vendo É o show na balada que o couro tá comendo Vai vendo Enquanto você tá em casa Tô aqui no bar bebendo Vai vendo Você achou que eu ia sofrer Mas não tinha meu plano, pensava de nada A minha agenda A minha agenda tava disfarçada A minha agenda tava disfarçada Lugar de homenagem, a mulher Restaurante era acabar, é saber de nada Foi enganada Comprou essa ilusão Comprou essa ilusão Comprou essa ilusão Achou que eu ia me afundar na solidão Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo Vai vendo Na balada que o couro tá comendo Vai vendo Enquanto você tá em casa Tô aqui no bar bebendo Vai vendo Postando fogo com as gatas Pra você ficar sabendo Vai vendo Vai vendo Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo Vai vendo Eu tô solto na balada que o couro tá comendo Vai vendo Enquanto você tá em casa Tô aqui no bar bebendo Vai vendo Postando fogo com as gatas Pra você ficar sabendo Vai vendo 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 Obrigado.